Música 200 mil turistas já passaram pelas fanzones entre os dias 10 e 29 de junho. São espaços de convivência como esse que oferecem entretenimento e prestação de serviço, como internet sem fio de graça, videogame, painéis com horários de voos e check-in por meio de tótenes de autoatendimento. O turista Luciano Garcia é argentino e já passou por 4 cidades de sede aqui do país. Luciano, quais foram as cidades que você já conheceu? O que você mais gostou dos serviços das fanzones? Eu, desde há 4 dias que estou, visitei Porto Alegre, Rio de Janeiro e vim para São Paulo. A verdade é que estamos muito contentos, os serviços foram de Wi-Fi, de atenção, convivir com a gente de outro país, muito bom. E estamos muito contentos, muito felizes e esperamos ganhar a final. Obrigado pela entrevista, Luciano. Lembrando que as fanzones são resultado de uma parceria entre a Infraero e a Caixa Econômica Federal. Estão presentes em 12 aeroportos de 10 cidades-sede da Copa. Mais informações no site da Infraero na internet. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.